Alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas nas bênçãos das flores, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te, eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei tua escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, ei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Música 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 Música